Minuto da Segurança Para proteger e guardar os seus dados, não podemos deixar de falar de backup. Sincronizando seus dados na nuvem, outro equipamento ou qualquer dispositivo de armazenamento manterá seus dados atualizados. Está na palma da sua mão. Habilitando a função backup do seu smartphone, suas informações serão transferidas para um lugar seguro. Feito isso, é automático. Basta agora selecionar a frequência de acordo com suas necessidades. Em situações de riscos, como viagem ou atualização de sistema, utilize o backup manual. Lembre-se de guardar somente dados importantes. Exclua arquivos que considere inúteis. Ah, e se possível, faça uma cópia de segurança. Afinal, quem tem um, não tem nenhum. Já pensou se alguém tinta violar seus dados? Por isso, é importante ativar a verificação em duas etapas. Atente-se e evite sites que não for seguro. A exemplo disso é aqueles que não possuem no seu endereço o protocolo HTTPS. Sempre que possível, verifique se os dados estão atualizados. Erros podem ter ocorrido durante o armazenamento das suas informações. Tchau, 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 tchau.